Agora, Europa, as equipes de resgate continuam trabalhando nos escombros de um prédio que desabou na cidade de Marsella, no sul da França, na madrugada de sábado para domingo. Nosso correspondente, Luca Bassani, traz as últimas informações. Ô Luca, além dos trabalhos de resgate, as investigações sobre as causas desse acidente. Bem-vindo, boa semana. Exatamente isso, Tiago. Boa semana para você, boa segunda-feira a todos que nos acompanham. A gente vê que uma tragédia aconteceu nessa madrugada no sul da França. A cidade de Marsella é, inclusive, uma das mais populosas do país e há vários desses edifícios um pouco antigos. Exatamente esses indícios que levam a polícia a acreditar que possa ter havido algum tipo de vazamento de gás, o que promoveu uma explosão e fez com que essa estrutura viesse a desabar. Até agora, são dois mortos e mais seis desaparecidos. Os trabalhos de busca continuam, mas eles são bastante delicados por se tratar de uma região com escombros. Nós, se pegarmos a exemplo de outros episódios como esse que aconteceram na Europa, os terremotos, as explosões que acontecem na Ucrânia, não é nada fácil o trabalho dos socorristas de encontrar pessoas com vida embaixo dos escombros de um prédio. A gente vê que muitos dos policiais e daqueles responsáveis por investigar uma tragédia como essa acreditam que tem a ver, sim, com um vazamento de gás, mas é difícil de se afirmar tudo com 100% de certeza neste momento. As autoridades francesas mandam as suas condolências, as famílias que morreram disseram que vão fazer tudo o que for necessário para poder dar respostas às famílias que querem também saber o que aconteceu com as suas casas, além, é claro, de tentar achar ainda pessoas com vida embaixo desses escombros. A gente continua acompanhando, mas realmente uma tragédia dentro da França nesta madrugada. É, e também um outro registro, Luca, um acidente nos Alpes, uma avalanche. Onde foi especificamente? O que já se sabe? Pois é, aconteceu um avalanche em uma das estações de esqui mais famosas, inclusive, na França, na região do Mont Blanc, que é essa montanha, mais de 4 mil metros de altitude, a mais importante, talvez a maior montanha dentro da Europa, propriamente, a maior montanha dos Alpes, e até agora 5 pessoas já morreram e tantas outras estão desaparecidas. A avalanche, ela se propagou por mais de 1 quilômetro e, portanto, os esforços de resgate são bastante complexos, se tratando de uma área tão extensa, além, é claro, das dificuldades de encontrar pessoas embaixo da neve. Helicópteros foram disponibilizados, além, é claro, daqueles cães que são responsáveis pelo resgate na neve, mas não era nada esperado, inclusive, essas estações de esqui têm todas um sistema muito complexo e muito avançado de análise de possibilidades de avalanches e nenhum desses radares, nenhum desses alarmes teve algum alerta durante as últimas horas, portanto, muitos se perguntam se foi algo repentino ou se foi provocado por algum tremor, algo que estimulou as avalanches, tem muito disso. Até agora, são 5 mortos e tantos outros desaparecidos, mas, semelhantemente ao caso de Marsella, os esforços de resgate continuam, as autoridades francesas, mais uma vez, estão disponibilizando todos os profissionais necessários e mandam suas condolências às famílias. Lembrando que aqui na Europa, como vocês podem ver no vídeo do meu lado, já estamos na primavera, as temperaturas estão já esquentando, mas ainda há regiões com bastante neve, onde o esqui é possibilitado, então a gente vê que, apesar de estarmos já no meio de abril, praticamente, muitas pessoas ainda utilizam dessa atividade de inverno e mais uma tragédia, infelizmente. Pois é.